É hora de exterminar! Então é nesta cidade que o ermitão supostamente vive. Ninguém acha estranho que um ermitão mora em uma cidade? Bem, eu perguntaria a alguém, mas não me parecem muito amigáveis. Acho que eu vou ficar em algum lugar mais calmo. Olha, esse lugar parece ser do tipo que você curte. Encontramos você quando achar o ermit. Fala aí galera! Beleza? Cumprem aqui nesses mais um vídeo. E dessa vez, finalmente, vocês estavam desesperados pelo terceiro episódio do Detonado Skylander Giants. E como a maioria votou, estou usando aqui o Crusher. Está no nível 10, o meu Crusher. Ele está no nível de prata, tá vendo? Falta ainda vencer 10 duelos. Tananã, 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 beleza. E se você perceber, ele é bem forte. E tá, estamos com o Crusher. Eu gosto muito desses Calenders, mas não é um dos meus favoritos. Existem 8 Giants. E... sei lá, mas ele é legal. Eu curto o design dele, é bem legal. E, bom... Vocês estavam esperando demais por esse episódio. Bom, todo mundo estava falando que queria já. Depois que eu coloquei o episódio 2, no dia seguinte já queriam o episódio 3. Mas eu já expliquei nos comentários. Eu vou explicar agora no vídeo que está complicada a minha situação para gravar vídeo. É... realmente é complicada porque... No colegial é bem diferente os esquemas que... Bem quando eu pus o episódio 2, eu estava em época de prova. E eu tenho lição... É pra cá? Pra quem é lado que eu pulo, não lembro. Eu acho que é pra cá, não era? Isso. Pronto. É... eu tenho lição todo dia. Então fica... Fica bem complicado. É... não é tão fácil assim. E, bom... Mas eu sempre arranjo um jeitinho aqui. Hoje é quinta-feira à noite. E estou gravando isso daqui. E... bom... Eu vi que vocês pediram bastante pra eu usar o Crusher. E... Aí eu tive uma grande ideia de... Talvez usar... Pedir pra vocês usarem... Pedirem escalendros diferentes. Então... Eu quero que vocês façam assim. Em vez de... É... Vocês comentem... Vocês comentem no vídeo... Qual escalendro... É... O comentário que você acha do vídeo. E num comentário separado você coloca... Hashtag e o nome do escalendro que você quer usar. É... Hashtag pra quem não sabe lá o... O joguinho da velha, tá? Você aperta a flechinha do teclado e o joguinho da velha. Pra quem não sabe mesmo, estou explicando, tá? Então eu faço um comentário separado. Por exemplo... Ah, culpa, eu gostei muito do vídeo. Adorei o áudio. Você comenta. E num outro comentário separado você põe... Hashtag... Terrafinho. Aí eu vou lá e vejo. Pra eu ver os escalendros que eu acho legal pra... Mostrar pros outros... Nos próximos episódios, tá? Porque aí vai ficar legal que aí vocês escolhem os escalendros que vocês querem ver. Por exemplo, aqui. Eu tô usando o Eyebrow pra entrar nessa área. Muita gente pediu o Eyebrow. Mas o Crusher venceu na última votação. Ó, aqui esse carinha é pra lutar Skystones com ele. Mas nós ainda não aprendemos a jogar. Então temos que voltar de novo no nível para jogar Skystones. Então eu não vou usar mais o Eyebrow. Vamos voltar aqui. Crusher! Então talvez num outro episódio eu use o Eyebrow. Vote aí se você quer que eu use o Eyebrow no episódio 4. E você... Com os vídeos que eu vou tendo unboxing, você pode falar os escalendros que você quer e tal. Que isso é bem legal. E... Bom... Vocês viram o desabafo que eu fiz? Se você não viu, veja. E... O desabafo com vocês, né? Inscritos. E nesse desabafo eu falei sobre tudo que eu tava achando sobre os vídeos do Skylender de Pokémon. E sinceramente eu não tava gostando dos resultados dos vídeos de Pokémon. Tava pensando até em desistir. E uma coisa que eu vi que era bem legal é que vocês falaram do... Vocês concordaram com a ideia de fazer vídeos de Lego Batman. E pra mim isso... Eu achei isso o máximo, fazer vídeos de Lego Batman. Porque eu faria com certeza vídeos de Lego Batman. E... E aí... Se vocês preferirem do que a série de Pokémon, eu substituo. Eu paro com a de Pokémon e faço de Lego Batman. Seria muito legal se vocês gostassem da série. E aí eu podia parar com a de Pokémon e fazer de Lego Batman mesmo. E eu vou voltar com os vídeos de Call of Duty. Pros meus inscritos que gostavam de Call of Duty. Pra ter um outro... Um nível mais... Um pouco mais velho. De... Nível de idade dos inscritos, ok? E... Então vai ter muita novidade. Eu acabei de chegar a 500 inscritos aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que me ajudaram. Me acompanham. Que dão gostei no vídeo. Que comentam. Que se inscrevem. Divulgam pros amigos. Eu sempre tô tentando pegar... Escalandres novos pra mostrar nos vídeos. Não perca. Todo final de mês vai ter um... Unboxing de todos os... Escalandres do mês. Todos que eu consegui. Por exemplo, neste mês de abril foram... Três escalandres. Se você não assistiu o vídeo, assista. Porque foi um vídeo muito legal. Foi legal pra editar. É... Foi um vídeo mais complexo que... Acho que fica bem legal. Acho que vocês se interessam bastante nisso. Eu gosto de ver isso, né? E... Antes de vocês... Pra essa parte lá... A gente precisa aqui do escalandre de grama. Ah, primeiro você empurra essa pedra aqui. Ó. Essa daqui entra nesse buraco. E o que que tem aqui que eu não lembro? Ah, aqui tem um tesouro. Vamos aqui. Abre o tesouro. Beleza, beleza, beleza. Tem um monte de chão feliz parado ali. E o Crusher... Ai, pisoteia todos eles. O Crusher é animal. Vamos matar este menininho aqui. Nossa. Mãezona planta. Esse podador. Vamos continuar aqui. E agora... Ah, ali em cima a gente tem uma área de... Escalandre de grama. É isso mesmo? Acho que era isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar lá em cima. Vamos chegar lá em cima. Vamos chegar lá em cima. Vamos colocar esse caderninho de grama. Deixa eu ver. Acho que eu vou botar esses daqui. Light core. Pum. Tchum. Light core. Vocês podem ver que ele tá no nível 1, gente. Eu não uso muito ele. Na verdade eu nunca dei ele ainda. Eu vou usar, calma. E como que eu posso... Ah, aqui a gente tem que empurrar essa pedra. Evidente. Pra pegar ali o nosso... Pergaminho. Apesar de eu nunca ter lido nenhum dos pergaminhos. Nem do Spar Adventure. Não, do Spar Adventure até que eu li. É em inglês mesmo, mas eu li. E só que desse daí eu nunca li. É o mesmo que tá mais fácil em português, mas... Nunca me interessei não. Mas um dia eu vou ler, eu acho. Sei lá. Não, mas não vou ler agora, né? Então, vamos aqui. Menininho aqui. Agora a gente desce. Ah, pelo que eu sei aqui... Quando eu me lembro, tem uma emboscada. Aqui que a gente luta contra duas Stealth Elves inimigas. Então vamos lá. Lightcore Shumbum. Ok, agora. São três. Ixi. Elas são bem fortes. Pelo que o meu Shumbum tá muito ruim. Aí tá... Meu Deus. Ai, quase morri. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não. Não. Shumbum, não morra. Não morra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha só, Shumbum. Muito bom. Peraí, eu tô quase matando alguma. Qual que é? Qual que é? Ah, eu matei aquela. Boa, boa. Pega o XP. Pega o XP. Pega o XP. Pega o XP. Pega o XP e balancia. Eita. Aquela ali, aquela ali, aquela ali. Já tá no dezen... Ah, tem outra. Vamos lá. A gente consegue, a gente consegue, Shumbum. Vamos lá. Então balancia. Vai, vai, vai. Só mais essa. Ai, não, não, não. Ui, quase. Vai. Quase. Não, não, não. Conseguiu. Conseguiu. Passamos a emboscada. Na dificuldade de pesadelo, que é quando você... Aquela dificuldade do Chaos, juro, é muito difícil os chefões e os desemboscadas. Mesmo qualquer inimigo que seja assim, sem ser chefão, assim, tipo, é bem complicado porque eles tiram muito mais dano e as comidas valem bem menos, dão bem menos energia. Então aí fica bem difícil, dificulta bastante o nosso estado aqui. Flash, Shumbum. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Diz que além de de grama, acho que eu só tenho directs de Shumbum. É, eu tenho o Shumbum e o Lightcore Shumbum. Tem esses dois Shumbums. Mas eu não tenho nenhum Super Steel. É, é verdade. Preciso comprar. O que eu tô pobretão é os elementos de magia. Eu só tenho o Pop Fizz de magia. Eu não tenho nenhum dos três Series 2. Eu não tenho nem o Lightcore, que é o Lightcore Pop Fizz. Nem o Gigante, que é o único que falta de Gigante, que é a Nindine. Eu só tenho um de magia da série de Giants. É, meio rizinho, né? Mas tudo bem. Então vamos passar aqui. Opa, fácil. Aqui. Eu não sei se estou fazendo certo. Ah, meu Deus do céu. Ah, já vi aqui. É essa aqui, ó. Aqui. Esse aqui. É esse mesmo. O que que eu tô fazendo? É... Isso, exatamente isso que eu estou fazendo. Estou fazendo certo. Só que eu acho que eu passei um pouco dos números. Vamos lá. Bom, bom. Pegamos aqui a nossa Safira Lada. Bom, aqui nos dá 2% de desconto na lojinha da Persephone. Agora descemos aqui, pegamos esses dinheirinhos. Ocorreu um erro e a sucessão de Playstation Network foi finalizada. Ai, ai. Ó, gente, pra quem não sabe a minha PSN, um monte de gente me pergunta nos comentários qual é a sua PSN ou qual é a sua Xbox Live. É só pra falar. Eu não tenho Xbox, tá? De jogar online. Eu só tenho o Play 3 mesmo. E... Eu tenho Wii também de plataforma. Eu tenho Nintendo DS. Mas... É... Sly Cooper. É... Quando você entra no canal, assim, na direita tem a descrição do canal onde eu falo, tipo, tudo do canal. E... E aí tá lá. Todas as informações que vocês precisam. Tem o Skype também, que muita gente pede, tá? E só pra deixar avisado pras pessoas que perguntam, ok? E... Só pra eu tirar cenoura, não. Não vou usar. E agora acho que a gente finalmente acabou essa parte. Aleluia! Acabamos. Vamos seguir agora pra pegar o nosso amigo ermitão. Que ainda é um pouco mais demorada. Essa fase vai ficar meio demorada mesmo. Mas acontece. Vocês pediram, eu perguntei se vocês queriam que dividissem o meio dos episódios, mas vocês falaram que não, pra deixar grandão mesmo. E tem youtubers que eu assisto, que de Skylender eu só conheço youtuber gringo. Que não tem... Eu sou o único youtuber brasileiro, eu acho que faz série de Skylender. Teve uns que começaram assim, fizeram episódios 1 e 2, fizeram só uma revisão, assim, tipo, mostrando como que é o jogo. Mas eu sou o único youtuber brasileiro que fez o detonado mesmo. Opa, sempre tem cheio ali, ó. Vamos lá, Crusher, mate esses bichos aqui. Uou! Esse martelo dele é muito forte. Ali temos o Brock. Não, não quero falar com você, Brock. Yeah! 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 Isso... Vai? Bom, o ruim do Crusher é um pouco lerdo. Então, sei lá. Isso que é o negócio dele. Eu deveria atingir os caras aqui em cima. Vamos lá, Crusher! 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 Uou! Parece que volta esse. Isso, pronto, 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 pronto. Vamos lá. Ele tem esse golpe aqui, que ele vira esses pedaços de pedra aqui. Vamos aqui nas casinhas. Vamos ver o que temos aqui. A gente precisa de duas chaves pra abrir aquele portão. Opa, aqui tem um. A gente vai lançar a throw e temos um mago. Mago punk vida! Eu, mago punk vida, matamos. E o Crusher já tá com pouca vida. Eu acabei abusando dele. Ai, tadinho. É, pegamos aqui uma chave. Só falta outra que tá lá pra cima. Mas parece que a gente tem uma casinha ainda aqui embaixo. Vamos ver. Saima aqui, passarinho ali. Aqui tem o poço que não precisamos ir. Aqui, nessa casinha aqui. Parece que a gente tem uma área elemental de folha de novo. Vamos lá com o Shumbum. Vamos lá, Shumbum. Lightcore, Shumbum. Ele atira e lhe dá explorada. Ele dá explorada, exatamente. Vamos lá. Beleza, 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 beleza. Oh, muito... Ai! Essas, os chomps estão me matando. Que vergonha. Mata esse poço da dor aqui, mata. Isso mesmo. Aqui temos um Treasure Shit. Espero que não seja muito complicado. Sei lá. Deve ser... Acho que é pra cá. Não, fiz errado. Não, fiz certo. É, fiz certo. Ou não. Eu não sei. Eu não sei. Tá. É isso, fiz certo. Opa. Opa, apenas com cinco movimentos. O jogo perfeito, ó. O cara é muito pró. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Pegar um dinheiro com o chumbum, que ele tá muito pobre. Aproveitar já. Passar de comprar uns poderes pra ele, pra melhorar um pouquinho. Porque ele é meio ruinzinho agora, né? Nenhum dos meus dois chumbum bons eu upei ainda. Ele deve ser muito bom. Deve ser bem legal pra ele. Eu acho que o próximo que vai ser, vai ser ele. Vamos botar aqui com o Crusher. Colocar o Crusher aqui. Pará, 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 pará. Crusher bonitão. É hora de exterminar. Pará. Vamos lá, Crusher. Destruiu tudo. Agora vai aparecer mais Keringhal. Mais chumpe. Tem um dos magos aqui de vida. Olha o quanto mais se dançou ali. Nossa, cuidado, Crusher. Olha isso. Ele já tá bem machucado. Ai, o Mago de Pank Vida. Tá dando vida pra esses malditos. Maldito Mago de Pank Vida. Não, nada disso. Pronto, matei. Chupa, chupa. É o que manda aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos subir aí, ó. Pegamos aqui uma chave. Vamos matar nesse Mago Pank Vida, Maldito. Vou descer aqui. Tem alguma coisa aqui. Ó, tem uma casinha. Vamos ver o que tem nessa casinha aqui. Ah, aqui tem um menininho que é pra jogar Skystones também. Só que nós não aprendemos nem do jogo. Então, nós teremos que voltar nesse nível pra jogar Skystones. E pegar algumas pedras e dinheiro com esse menininho aí. Aqui temos um dinheirinho. E uma comida. E pronto. Já estamos com as duas chaves. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Tarará, tarará, tarará. Opa. Beleza. Bom, gente. Essa parte eu vou deixar de usar o Crusher. Eu vou usar um outro Skylander. Que é um pouquinho mais rápido que o Crusher. Eu vou usar um Giant aqui. Que eu usei no episódio 1 bastante. Eu vou usar o Swarm. Só pra passar pra essa parte um pouquinho mais rápida. Que essa parte tem que empurrar alguns blocos. Fica um pouquinho complicado. Então, prefiro já adiantar. Porque é mais fácil, né? É melhor do que demorar um pouco. Senão, o vídeo acaba ficando um pouco cansativo. E... Bom, ok. Antes da gente apertar aquela bolinha e abrir essa porta. A gente vem pra cá. Onde tem uma... O... Tesouro Lendário. Que é uma das partes do navio, né? Onde ganha sem medas de ouro. E é um... Telhado da casa do piloto de águia. Beleza. Apenas isso nessa parte. Agora a gente volta lá e faz o... E aperta esse botão aqui. Ó. Pronto. Uns 12 segundos pra voltar. Vamos matar rápido esses caras aqui. Nos formam muito poderoso. Beleza. Vamos lá. E o Brock, ele derruba a ponte. Goooool. Vamos primeiro aqui nessa partinha. Vamos levantar essas madeiras aqui. Feito de força. Vamos. Abelhudos. Bom. Agora a gente tem esse treasure sheet. Acho que já acabou os treasure sheets ou não? Será que tem mais algum? A gente pegou quantos? Acho que a gente pegou os quatro. Ou três só. Talvez só três. Porque não apareceu nada assim. Beleza. Aqui temos o quê? Aquela parte de empurrar também é meio chatinha. Mas paciência, né? Fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Não tem o que fazer. Aqui. Aqui. Aqui tem a chave. Essa parte é bem interessante. Pra quem quer pegar um... Tem que saber usar direitinho a chave, tá? Não pode desperdiçar. Porque você precisa dessa chave pra pegar um... Um soul gena. Uma joia da alma. De um personagem que eu quero muito, mas eu não tenho ainda. Então, você vem instintivamente aqui e abre esse portão. Mas você não vai. Você vem e entra nessa casinha ainda. Com a chave ainda. Você vem e abre esse portão. Que lá dentro você repõe sua chave. Você pega uma chave. E tem o soul gen do hot dog. Eu não tenho esse skylander ainda. Eu desejo muito esse skylander. Eu já achei uns lugares que tem pra vender. Talvez eu compre. Não sei. Não vou mostrar o filminho dele, não. Vou mostrar só quando eu possuir o hot dog. Eu acho melhor, né? Continuar aqui. Agora a gente abre essa parte. Empurra aqui. Empurra aqui. E vamos empurrando até lá. Estamos quase chegando ali na parte final do Nimo. Que é a batalha contra o Bro. Nossa, quanto bicho, quanto bicho, quanto bicho. Vamos matar esse Zekers Bro aqui. Bem rapidinho. Vamos matar os podedores, podedores, podedores. E foi, pronto. Vamos lá. Vamos subir aqui. E antes da gente vir aqui, a última parte aqui de pegar itens. Temos aqui a lojinha do Auric. Que ele tem um... Ele tem vende chapéu, vende poderes lá. E aqui... Ah, aqui é o último Treasure Sheet que a gente falou. Aqui está. O último Treasure Sheet. O baú do tesouro. Pegamos aqui com o nosso Swarm. Aqui tem um castiçal. Pegamos. Agora acabamos todas as partes de coletáveis aqui do nível. E agora nós podemos ir adiante com nossa luta com o Brock. Vamos lá. Cara, vamos dar no pique. E vencer o Brock. Aí eu vou usar o Crusher para vencer o Brock. Para dar uma lição nele. Será que tem que usar o machado? O matelo? Quer dizer, o matelo. Vamos aqui. Abrimos. Deixa eu tirar o Swarm. Deixa o Bolotar não. Colocar o Crusher. E agora sim. Chegamos na última parte do vídeo. Vamos lá, Crusher. Vamos destruir esse cara. Vamos exterminar. Olha o Erwin está ali no meio. Arena de batalha. Ele fica mandando uns chomp assim. Pensando que vai vencer do Crush, né. Um pedaço de nada assim. Uma coquinha de nariz. Para lutar com esse monstrengue aqui. Isso é tudo aqui. O que domina nessa área? Aqui. Agora vem o que? Mestre da Lança Drill. Ah, facinho. Pode vir, pode vir. Não faz nada. Não faz nada. Para mim. Crusher. Crusher. O mais o Mestre da Lança Drill. Vale. Aqui. Onde está aqui? Não, não, não. Vou matar. Vou matar. Ah, agora vai começar a sair esse fogão aqui no meio, assim. Ah, vai sair o fogo agora. Eu consigo pisar no chomp, isso é mó legal isso. Ele chega assim para me atacar e morre. Ele me abocanho e morre. Ah, morre, né. Não, não. Não, não. Não, não tem o meu poder. Triturador de machados aqui, de martelo. Não, não tem o meu machado. Olha esse Mago Punk Vida. Ai, meu Deus. Ai, não, não, não. Eu caí no buraco. Ai, meu Deus. Eita, sai do fogo. Sai do fogo. Não. Ai, nossa. Estou com pouca vida. Ai, droga. Pega uma melancia. Ainda bem. Ah, tem esse Mago Punk Vida aqui. Morre, Mago Punk Vida. Cadê o Brock? Cadê o Brock? Quero batalhar com você, Brock. Ai, meu Deus. Mata, mata. Acabou. Agora é o Brock. Pode vir que tem. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ah, não. Desculpa pelo pause aqui. Que eu fui adicionar um item. Ampulheta do tempo alterado. Você pega junto com o pacote com o... Opa, venci do Brock já. Opa, eu venci. O Brock só tem que ser amado. Pensei que o Skylander deixaria o povo feliz. Fiz algo errado. Acho. Não. Estou aterrada. Eu vou te falar. Foram as nuvens que me entregaram. Por causa do que eu vi. Você não parece com uma nuvem, mas nunca se sabe. As nuvens são espertas. Sou o Hermite. Obrigado seja lá que você for. Ah, não saberia como sair dessa ilha, não é? Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ultrapassou um pouco o tempo dos outros, mas... É... Vai ficar por aí. Pegou uns 20 minutinhos e pouco, eu acredito. Foi isso. Ó, todos os itens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. É... Comentem aí. Como eu falei, botem no comentário separado. Hashtag o Skylander que vocês querem que eu use. No próximo episódio. Estou gostando muito de fazer essa série para vocês. E é isso. Não se esqueça de falar para todos os seus amigos sobre o canal. E... É isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho